A votação eletrônica evolui a cada eleição. E dá para dizer o mesmo do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. A cada edição, o TPS fica ainda melhor. A maioria dos planos migrou para possibilidades fora do sistema. Possibilidades em rede, possibilidades externas à urna, coisas fora. A ideia que nós temos é que isso acontece porque o sistema, propriamente dito, teve um amadurecimento muito grande. E se sabe que atacar exatamente o sistema é uma tarefa muito, muito difícil. A sexta edição do TPS teve recorde de pré-inscritos, 39 no total. Foram seis dias de ataque, entre 22 e 27 de novembro. E por falar em ataque, é importante a gente lembrar que teste é realizado em um ambiente de laboratório. Por isso, várias barreiras de segurança do sistema eletrônico de votação são retiradas. A ideia é deixar os investigadores à vontade. É um ambiente favorecido, aquele que tem acesso ao código direitinho, tem acesso à urna eletrônica que já é aberta. Então, pensando em questões de segurança que no cenário real não existem. Colaboração é a palavra-chave do teste público de segurança. Cada vez que um investigador encontra um achado, um ponto do sistema eletrônico de votação é aperfeiçoado. E neste ano, foram cinco achados. Ninguém conseguiu invadir o sistema e oferecer risco para o resultado das eleições. Mais que isso, e para a nossa tranquilidade, nenhum dos ataques conseguiu afetar, ser bem-sucedido relativamente ao software da urna. Agora, a Justiça Eleitoral vai trabalhar para reforçar a segurança nos pontos indicados. Em maio, os investigadores voltam ao TSE para o teste de confirmação, quando repetem os ataques para testar as melhorias feitas no sistema. A Justiça Eleitoral vai trabalhar para o teste de segurança no sistema. A Justiça Eleitoral vai trabalhar para o teste de segurança no sistema.